Música 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 Eu sou um bom para todos os que gostam A todos os rancheritos, compadre! Saludos para os que se encontram lá atrás Também, lá atrás, todos nos olvidamos de vocês Saludos para todos os que nos encontram lá atrás Para dar uma mulher também para todos Os produtos nos encontram lá atrás, compadre! Siga de bailar, siga de disputar Siga de visitar esta noite, compadre! Esta tarde e noite, como se nos mostrou Nos vamos com mais temas, nos vamos com o vídeo Dizemos mais ou menos, sim, compadre! Onde está esse grito de os autênticos? Vamos, compadre! Onde está esse grito de os autênticos? 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 Háganme de piscina, háganme de piscina, háganme de cerveza, por delante de Deus. Háganme de piscina, háganme de cerveza, por delante de Deus. Háganme de piscina, háganme de cerveza, por delante de Deus. Háganme de piscina, háganme de cerveza, por delante de Deus. Háganme de piscina, háganme de cerveza, por delante de Deus. Háganme de piscina, háganme de cerveza. 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 Háganme de piscina, háganme de cerveza.